Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Seguinte, meu povo, vamos falar de um retorno que pode ser um retorno muito importante para o Atlético a partir do jogo do Atlético Mineiro para essa reta final do Atlético na temporada e que é o retorno do Christian, né? O Christian já está treinando com bola, o Christian já está treinando com grupo o Christian deve ser uma peça que o técnico Lúcio Gonzalez deve ter à disposição ali para o confronto contra o Galo no próximo sábado. E acho que tem alguns pontos interessantes para a gente falar sobre o Christian. Primeiro de todos, pedi para você deixar o like no canal, muito importante. Primeiro de todos, eu acho que tem algo especial no Christian que o Lúcio sabe o que é porque vivenciou talvez os melhores momentos do Christian, além de 2020 e 2021. Sendo um jogador que vem de trás, um jogador que vê o jogo de frente, um jogador com capacidade de qualificar a saída de bola e a gente vai ver isso no campinho daqui a pouco. Eu acho que essa relação com o Lúcio, da mesma maneira que o Lúcio confia no Nicão, da mesma maneira que o Lúcio confia no Pablo, pode fazer bem para o Christian, que é um jogador que não faz uma boa temporada. Principalmente se a gente levar em consideração a expectativa que existia depois do bom 2023 que o Christian faz. Mas o 2024 fica muito claro que não consegue acompanhar. Outro ponto que eu acho importante a gente debater antes da gente ir para o campinho, que é a situação do eminente acerto com o Cruzeiro. Primeiro de tudo, você não tem uma negociação sacramentada. Você tem uma negociação próxima de um desfecho final, mas a negociação não está sacramentada. Segundo, vale a pena utilizar um jogador negociado? Eu prefiro. Você utilizar um Christian do que você ficar com um ponto de interrogação para um time que precisa de jogadores com capacidade de marcar gol e não tem esses jogadores à sua disposição. Eu prefiro muito mais um Christian entrando em campo, porque o Christian já decidiu os jogos grandes do que o Gabriel. Eu acho que o Christian tem toda uma relação com o Atlético, que é uma relação muito legal, que não vai fazer o Christian jogar com corpo mole, muito pelo contrário. Tenho certeza que nesse momento, tudo que o Christian mais quer é ser mais um que vai salvar o Atlético. Então, acho que esse ponto é muito importante. Agora, falando de campo e bola, se você for parar para prestar atenção, o Christian em nenhum momento teve um contexto favorável a ele. Primeiro de tudo, porque nunca jogou pela esquerda. E eu acho que isso influencia muito o jogo do Christian, que sempre foi um jogo de trazer para dentro para poder construir. Segundo, um jogo que ele foi muito mais escalado, como meia do que como volante. Eu apoiava a ideia dele como meia. Só que eu acho que o Atlético, em muitos momentos, não tinha o jogo que, por exemplo, o Wesley Carvalho tinha de mais posse, um jogo mais posicional, para potencializar o Christian. Então, a partir do momento que a gente jogava em transição, o Christian não vai se sobressair. O Christian precisava receber essa bola entre linha, o Christian precisava saber jogar em espaço curto, e eu acho que é algo até que ele sabe. Mas um jogador que precisava ter um contexto mais favorável, que eu acho que, por exemplo, nem Christian nem Zapéli tiveram ao longo da temporada. Vamos para o campinho que a gente pode entender melhor, assim. Mas eu acho que o Christian, nessa reta final, a utilização do Christian pode ser interessante. No campinho, eu acho que o primeiro grande problema que o Christian resolve seria, sei lá, entrar no lugar do Eric aqui. Deixa eu trazer aqui. A marcação, essa zona do Atlético, quando você joga com o Filipinho e com o Eric, ela fica muito pouco criativa para você fazer essa bola chegar no seu último terço. Ou seja, o que o Atlético quer fazer? Passes de ruptura para que essa bola chegue no quarteto ofensivo. Passes de ruptura para que essa bola chegue com, mais do que chegue, né, chegue com qualidade no quarteto ofensivo. Então, assim, Christian é o ponto de encontro da bola transicionando da defesa para o ataque até chegar o Zapeli, até chegar o Nicano, o Julimar e tudo mais, que é uma função que o Fernandinho fazia. O grande aspecto é que o Fernandinho ainda não está pronto para jogar 90 minutos. Então, você fica com dois caras que são muito ruins de passe. Então, essa bola, quando chega aqui, a defesa adversária, ela já está totalmente estruturada. A defesa adversária já está totalmente posicionada para impedir que o ataque do Atlético aconteça. Eu acho que o primeiro ponto é esse, tá? Eu acho que o Christian é um jogador que, pegando essa bola de trás, ele tem capacidade de quebrar linhas e acelerar a nossa rotação de bola. Eu acho que, em muitos momentos, a rotação de bola do Atlético é uma rotação muito lenta. Então, com o Christian circulando essa bola desde um momento de saída de bola, vindo buscar aqui no pé dos zagueiros, pode ser interessante. Pode ser, assim, consideravelmente, consideravelmente mais efetivo do que o Eric fazendo esse papel. E o Christian pode se apresentar mais à frente. Em muitos momentos de outras temporadas, a gente viu o Christian mudando o formato do meio do Atlético, né? Ao invés de dois volantes e um meia, a gente tinha dois meias e um volante, porque o Christian tem essa versatilidade. Então, o Christian se aproximando dos apelos, do João, enfim, para ser mais um jogador a dialogar, para ser mais um jogador a construir junto, para ser mais um jogador a ter esse momento ali de troca, eu considero bem importante, assim. Eu considero que vale bastante a pena. Então, eu acho que qualquer jogador que a gente falar que pode ser uma boa solução ou uma peça importante nessa reta final de temporada para o Atlético, eu acho que o torcedor vai levar em consideração tudo o que está acontecendo ao longo do ano, no sentido de não estar sendo um bom ano para o Atlético. Ah, mas o Christian fez uma péssima temporada. Fez. Mas a gente ainda tem alguns jogos que a gente pode se salvar. Então, não adianta a gente olhar, ninguém presta, não é para escalar ninguém. Eu acho que o nosso olhar é muito mais no seguinte aspecto. Esse cara fez uma temporada ruim, mas em algum momento ele já demonstrou alguma qualidade. E eu acho que o torcedor do Atlético sabe bem o quão importante o Christian foi em diversos momentos. Inclusive, na temporada passada, muita queda de desempenho do Atlético credenciava o Christian. Então, você ter um meio, principalmente jogando em casa, que você vai ter mais responsabilidade para atacar, um meio de mais soluções, um meio mais técnico, um meio que você pode ter batida de média a longa distância, que o Christian já fez alguns gols assim, um meio que você pode ter pisada na área, eu acho que você se aproxima do seu principal calcão de Aquiles, que é fato que é o ataque do Atlético. Então, assim, com certeza vão ter comentado, o Christian é uma merda, o Christian é isso, o Christian é aquilo. E o ponto não é esse. O ponto não é esse. Ninguém entregou o máximo que se esperava na temporada. É que mesmo sendo uma merda, é um jogador que pode ajudar. Em um lance. Porque tem talento ali para desequilibrar. Em um lance. E é isso que a gente espera. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Tchau.